O que aprendi com Tereza? Que a ressurreição não é um ato de potência divina, mas a suprema manifestação de amor. Dar a vida não chega, não é um acorde consonante com a substância. Ressuscitar, sim, é o acorde perfeito. Mais adiante, o texto falar-nos-á de uma rapariga. Ela entra e diz-me. Sim, diz-me ela, pousando as mãos nos meus joelhos. Desejo encontrar alguém que me ame com bondade e que seja um homem. Alguém que queira ressuscitar para ti? Sim, alguém que tenha para comigo esta memória. O que aprendi com Tereza? Que a ressurreição não é um ato de potência divina, mas a suprema manifestação de amor. Dar a vida não chega, não é um acorde consonante com a substância. Ressuscitar, sim, é o acorde perfeito. Mais adiante, o texto falar-nos-á de uma rapariga. Ele entra e diz-me. Sim, diz-me ela, pousando as mãos nos meus joelhos. Desejo encontrar alguém que me ame com bondade e que seja um homem. Alguém que queira ressuscitar para ti? Sim, alguém que tenha para comigo esta memória. Ela entra e diz-me, voltemos a Herbé. Enquanto caminhamos para Herbé, digo-lhe em silêncio. Por que um homem? Quem és tu para pedir um homem? E pedi-lo na sua mais perfeita sonoridade? É estranho, digo-lhe. É de fato muito estranho. É uma eventualidade não descortinada por Spinoza. Se não há ressurreição, a bondade é tão inútil como um legente sem a iubiláteo de existir. E ainda não descortir. Obrigado.